Vou chamar Mariana Ele ganha céu, de alma livre eu me entrego todo Só por seu amor meu coração vai ser fiel Vem Mariana, vem, vem Mariana Chega Mariana, vem perto de mim Quero voar no céu da sua liberdade Vem, vem Mariana, ser meu passarinho Vem Mariana, vem, vem Mariana Chega Mariana, vem perto de mim Quero voar no céu da sua liberdade Vem, vem Mariana, ser meu passarinho Quero falar baixinho, vem no seu ouvido Tudo que está guardado em mim Pra te dizer palavras tão doces que eu duvido Que outro alguém já tenha dito pra você Devagarinho, como quem dança o shot Vai batendo miudinho o meu coração E eu com um olhar apaixonado vou Seguindo Mariana no meio da multidão Vem Mariana, vem, vem Mariana Chega Mariana, vem perto de mim Quero voar no céu da sua liberdade Vem, vem Mariana, ser meu passarinho Vem Mariana, vem, vem Mariana Chega Mariana, vem perto de mim Quero voar no céu da sua liberdade Vem, vem Mariana, ser meu passarinho Vou chamar Mariana pra dançar um short Um short agarradinho bem juntinho no salão Pedi pra Mariana pra que ela me mostre Seu amor que é passarinho na mão Se a gente aperta ele sufoca Se a gente solta ele ganha o céu De alma livre eu me entrego todo Só por seu amor meu coração vai ser fiel Vem Mariana, vem, vem Mariana Chega Mariana bem perto de mim Quero voar no céu da sua liberdade Vem, vem Mariana ser meu passarinho Vem Mariana, vem, vem Mariana Chega Mariana bem perto de mim Quero voar no céu da sua liberdade Vem, vem Mariana ser meu passarinho Quero falar baixinho bem no seu ouvido Tudo que está guardado em mim pra te dizer Palavras tão doces que eu duvido Que outro alguém já tenha dito pra você Devagarinho como quem dança um short Vai batendo miudinho o meu coração E eu com o olhar apaixonado vou Seguindo Mariana no meio da multidão Vem Mariana, vem, vem Mariana Chega Mariana bem perto de mim Quero voar no céu da sua liberdade Vem, vem Mariana ser meu passarinho Vem Mariana, vem, vem Mariana Chega Mariana bem perto de mim Quero voar no céu da sua liberdade Vem, vem Mariana ser meu passarinho Vem Mariana ser meu passarinho Vem Mariana ser meu passarinho